Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão E na minha fraqueza, Ele me fez ser forte E quando me perdi, Ele me achou Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão E na minha fraqueza, Ele me fez ser forte E quando me perdi, Ele me achou E até o pardal, encontrou uma casa pra morar E a Andorinha já achou o seu lugar Eu encontrei um castelo feito pela Tua bondade Eu encontrei um castelo feito pela Tua bondade Sustentado pelo Teu amor Iluminado pela Tua glória És a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora E até o pardal encontrou uma casa pra morar Olá, um grande abraço pra você que está aqui acompanhando a nossa programação Quero oferecer pra você um presente que é muito especial Super recomendado aqui na nossa escola bíblica Muito buscado também por quem procura aqui as nossas redes, as nossas mídias Estou falando da revista Fique Leve Gente, é um presente maravilhoso que vai fazer muito bem pra sua saúde Saúde e qualidade de vida Os oito remédios da natureza Você sabe, né? Você vai consultar aqui a revista e vai encontrar quais são eles Vou citar alguns, vou dar algum spoiler pra você por aqui Saúde física Por que a água é tão importante pro nosso organismo? Sabia que a água é muito importante pro nosso organismo funcionar bem? E você precisa estar bem hidratado? Aqui você vai encontrar Saúde mental, como lidar com as doenças da obesidade Transtornos alimentares, por exemplo Como lidar com eles? Quer agora mesmo o seu exemplar da revista Fique Leve? Peça aí então no nosso WhatsApp da Escola Bíblica 129824444449 Tá aparecendo aí pra você, né? 129824444449 Você pode pedir também no site biblia.com.br Fique leve, essa vai te fazer muito bem